Fala pessoal, começando mais um Jobim Talks, hoje estou aqui com os meus sócios Braga, Tomaz, André Riú, todos sócios aqui da Jobim Investimentos e hoje a ideia é que a gente fale um pouco sobre as oportunidades para os ativos financeiros aqui no Brasil, tendo em vista esse cenário desafiador de mundo e naturalmente aqui para o Brasil também. Então, Tomaz hoje é nosso especialista na página variável, ele deve puxar mais os assuntos sobre esse tema, André Riú e o Braga são assessores e vão sem dúvida ter as contribuições muito legais para o que diz montagem de portfólio e proteção de risco. Então, bom pessoal, sem fugir do tema, primeira pergunta, sabendo que o Brasil vive um cenário macroeconômico difícil, um cenário político também conturbado, tendo em vista o resultado apertado das últimas eleições e com o cenário internacional passado por 2022, uma grande crise. Nesse contexto complexo de mundo e Brasil, o que é que vocês têm enxergado para os ativos financeiros no Brasil? Para deixar uma pergunta um pouco mais clara, como é que vocês avaliam o desempenho dos mercados brasileiros nesse início de ano? Perfeito, quer começar André? Bom, começando aqui acho que um ano tanto quanto desafiador já no início, então se a gente olha o primeiro trimestre, janeiro já começa com a transição de governo, então o mercado aí já querendo entender o que esperar desse novo governo, dessa nova transição e a falta de clareza acho que sempre precifica muito os mercados de maneira negativa, quando ele não consegue precificar o futuro, isso de uma certa maneira empata negativamente. Então, janeiro um pouco mais voltado ao que esperar do governo, fevereiro acho que é o que a gente tem mais destaque, que foi o evento Americanas, algo que ninguém esperava, algo completamente imprevisível, foi uma das maiores fracos contábeis. Então, a gente vê aí os mercados de crédito bem estressados, somados ainda com o evento de light, uma das concessões mais antigas no Brasil, tendo aí que reestruturar a dívida, então aí a gente vê o mercado mais estressado somado ao evento Americanas, então o que a gente pode esperar aí dentro inclusive dos próprios fundos de renda fixa, fundos DI, que é algo que a gente já viu anteriormente na pandemia, fundos performando negativamente ou abaixo do CDI. Então, a gente aí também teve aí um mercado bem estressado no mês de fevereiro, até nos ativos mais conservadores. Se a gente olhar aqui, acho que para abril também, perdão, nesse último mês, a gente vê aí um pouco também de ruído político entre Banco Central, então a briga entre Campos Neto e governo sobre a condução da política monetária. Vai ter um afrouxamento monetário, vai ter uma política um pouco mais restritiva, então a gente vê que esse primeiro trimestre trazendo um pouco mais os acontecimentos e não tanto ainda dos ativos em si, bem conturbado. Acho que é um ano bem desafiador. E aí, acho que o Thomas aqui pode falar um pouquinho também do aspecto de renda variável, que acho que também não foi... Renda fixa a gente já viu que foi bem difícil nos fundos, os fundos de crédito a gente fala um pouquinho mais a respeito, mas acho que renda variável também é um momento bem desafiador. Acho que a ideia principal, o que tange totalmente esse começo de ano é volatilidade, e para muita gente é algo que é dado, volatilidade é o que gera de fato oportunidade. Só que está longe de ter aquela máxima de volatilidade é vida, volatilidade muitas vezes pode ser a morte, e isso mostrou nesse começo de ano. Só que a Bolsa vai precificar sempre um boato, ela vai seguir um movimento macroeconômico, só que ela tem nuances real-time que fogem muitas vezes do nosso controle. Então, se a gente olhar para esse começo de ano, a gente acaba vendo algumas irracionalidades. Então, fica fácil, por exemplo, contextualizar isso com o setor de petróleo. Se a gente olhar, a gente viu empresas como, por exemplo, a 3R Petróleo caindo ali quase 50% com precificações e com boatos que não atingiram ela. Então, é uma taxação de exportação que a gente pode ter ali pelo governo, essa criação. Poxa, a empresa tem 100% da sua produção com consumo doméstico. Então, assim, não afetaria hoje o crescimento da empresa, o EBITDA da empresa. E foi uma empresa que teve essa irracionalidade. Então, a partir do momento que a gente está com uma versão a risco tão grande, e essa falta de fundamento palpável para que a gente possa se apegar, a gente começa a ver algumas precificações irracionais. E aí é onde o investidor tem que tomar muito cuidado, porque alguns exemplos ficam factíveis de se observar. Temos uma empresa hoje na Bolsa chamada Cebave, que é a companhia de alumínio que a gente tem no Brasil. É uma das maiores companhias de alumínio do mundo. Poxa, a empresa cai mais de 60% no ano. Então, assim, poxa, a China não está crescendo e abrindo a sua economia como nós pensamos que poderia? É um fato, mas está longe de ser algo ruim. Ela está abrindo, ela está acelerando, e é uma China que a gente sempre sabe que acelera quando precisa para chegar nos seus números finais. Por que dessa precificação para Cebave? Poxa, uma empresa que a gente está bem abaixo do seu valor de IPO. É uma empresa que já produz mais do que na época do seu IPO. Então, essas irracionalidades é onde o investidor muitas vezes não consegue captar o que de fato aconteceu, e aí é onde entra essa expertise no detalhe. Então, realmente, esse direcional hoje é muito complicado. A gente vive muito risco sistêmico no Brasil. Não importa muitas vezes se você está com um Bradesco financeiro, você está ali com o Magazine Luiza, Varejo, e você tem uma ação de petróleo. Se a gente viver um risco sistêmico, onde todo o sistema cai e não importa qual setor que de fato a gente esteja alocado, a gente tem um direção comprado. A gente só vai ganhar dinheiro se a ação subir, se a bolsa subir. Então, para nós realmente esses resultados, quem de fato busca hoje resultados mais saudáveis e principalmente uma carteira com menos volatilidade, mitigar de fato essa volatilidade é realmente trocando essa direção. Nós estarmos apostando somente no comprado, na alta da Ibovespa, tendo em vista que, poxa, uma semana sobe 4, 5% com a notícia do arca-bolso. Na semana seguinte, no entendimento do que vai ser esse arca-bolso e na falta de informação, a gente vê a bolsa em si, nosso índice, caindo 5% também. Então, essa volatilidade acaba trazendo bastante dificuldade. Bom, eu queria juntar um pouco da fala com essas duas. A gente vê no começo desse ano os fundos de crédito e ativos de renda fixa pós-fixados, que sempre tiveram ali um desempenho como se fosse um reloginho, um desempenho estável, sofrendo. Então, os investidores estão pagando uma conta por ali, pelo que aconteceu com a Americana, as Lite. A gente vê a bolsa de valores nesse ano ainda caindo, Brasil longe daquele patamar de 125 mil pontos, que foi o próximo auge da nossa valorização. Os fundos multimercado também derrapando, com dificuldade em navegar esse cenário. E eu queria perguntar para o Braga, que de novo é o assessor e conduz o portfólio de clientes, o que é que você tem feito, como é que o cliente pode buscar alguma proteção nesse cenário tão adverso? É, o primeiro trimestre foi bem difícil, você comentou aí dos multimercados, a gente não tinha falado ainda. Vai ao encontro do que a gente falou no podcast anterior, sobre política, até os gestores multimercados que tem mais flexibilidade para tomar posições ali em juros, em moedas, bolsa, eles sofreram também por estarem mais otimistas ali com o governo e aí viram que o governo não veio tão em linha com o que era esperado. Então, agora eu tento sempre recomendar para os clientes seguirem ali o perfil de investimento e a gente vê oportunidades em títulos atrelados à inflação, em dado o perfil e alocação, parte em prefixado também, um percentual menor da carteira, mas tem oportunidade também. Mas eu sempre bato aqui que a gente vai falar aqui muito de ativos hoje, mas o importante para o investidor que eu tento trazer para o meu cliente é ele estar com o perfil de risco adequado e estar com a carteira ajustada ao seu perfil de risco. Oportunidades a gente vai ter sempre, mas o que eu vejo um erro que o investidor tem cometido, talvez pelo momento que ele começou a investir, muitos entraram na bolsa ali a partir de 2019, então teve esse papel importante ali dos educadores financeiros que fizeram esse movimento. Mas o investidor não pode ter um perfil agressivo no momento que as coisas vão bem e no momento que as coisas vão mal ele muda para o perfil conservador achando que quando as coisas melhorarem ele vai alterar novamente para o perfil agressivo. Fugir do seu perfil de risco no longo prazo não vai te trazer um bom retorno. Então, acho que quem estava no perfil, achava que tinha um perfil agressivo e viu que meu perfil não é tão agressivo assim, acho que eu estou mais para um moderado e dar um passo atrás para corrigir a rota, tudo bem. Mas achar que vai fazer essa mudança constantemente, ele tem grande chance de ser mal-sucedido. Para não dizer que ele será mal-sucedido, as chances são muito grandes. Então, eu tento trazer para o cliente, se ele está com o perfil ajustado, se ele tem um perfil agressivo, ele tem que estar, por exemplo, se a bolsa caiu 10% e ele tem 20% em bolsa, ele tem que comprar nesse momento, mas não para aumentar a posição dele em bolsa, mas para recompor a alocação da carteira. Isso não é aumentar o risco ali no momento. E aí, naturalmente, se ele fazer esse movimento de realocação, ele vai estar comprando mais bolsa no momento em que a bolsa caiu, mesmo o cenário sendo adverso. Mas não será um aumento de posição, será uma recomposição da carteira. E aí, eu acho que tem um gancho bom. Você começou ali na sua resposta dizendo que os ativos indexados em inflação podem ser uma boa proteção para os mercados nesse momento. O André, o que você acha? Você acha que esses ativos, você concorda com o Braga, esses ativos podem, de alguma maneira, reduzir um pouco do risco do point for dos clientes? Com certeza. Acho que assim, a gente vive um momento de taxa de juros muito elevada. E acho que a maior discussão hoje é se existe ou não afrouxamento monetário. Obviamente, como o Braga disse, você tem um copo meio cheio e um copo meio vazio. Você tem um momento bem desafiador de mercado. E num país onde a gente sempre tem oscilações frente à inflação, basta ver o que foi o período de pandemia, uma aceleração muito grande. O mundo inteiro enfrentou, perdão, enfrentou por um breve período um problema inflacionário. Ter ativos que nos trazem juros real é sempre muito interessante. Numa visão de longo prazo. Acho que assim, o Brasil historicamente sempre teve problema inflacionário. A gente poder ter uma posição, um ativo livre de risco, como título de dívida do governo, te rendendo uma taxa real de 5%, 6%, é sempre muito vantajoso. E ela tem vários benefícios. Primeiro, se de fato a inflação volta a acelerar, você de fato ganha uma taxa prefixada mais à inflação, então é uma correção real bem gorda. E o outro ponto é, se de fato a taxa de juros cai proporcionalmente, percentualmente, frente ao CDI, ela se valoriza também. Então, acho que ter inflação na carteira é sempre muito importante num país onde você tem uma inflação bem volátil. Uma inflação que quando ela vem, ela se acelera de uma vez, ela volta aí na casa dos dois dígitos. Porém, o Braga trouxe outra alocação que é muito interessante. Aproveitando esse patamar de juros elevado, são os ativos prefixados. Acho que, entendendo que a gente tem uma taxa básica de juros em 13,75, a gente tem possivelmente uma estimativa de, em algum momento, ter um afrouxamento monetário, ou seja, a taxa de juros, ela podendo cair, você poder prefixar esse ganho, manter aí esse ganho frente ao CDI bem interessante, acho que é algo bem interessante, bem atrativo. E, olhando do ponto de vista dos fundos, poxa, fundos pós-fixados, oposições pós-fixadas, será que isso faz sentido? Acho que, olhando para um prazo mais de curto prazo, ativos indexados à própria taxa básica de juros, nos trazem uma garantia. A gente sabe que o CDB de liquidez diária, ou que seja um título do governo indexado, pós-fixado à taxa básica de juros, você sabe que você vai estar rendendo, pelo menos, em valores nominais, algo bem interessante. Você tem uma taxa muito elevada, então, com certeza, você vai ter um ganho nominal interessante nisso. Porém, acho que a parte de inflação, aproveitando esse patamar real, é algo que faz muito sentido olhando para o longo prazo. É, eu não me aguento muito nessa posição de só fazer pergunta, eu gosto de palpitar também, também sou assessor, também cuido de portfólio dos meus clientes. Eu acho que boa parte da discussão que está sendo proposta aqui envolve algum nível de alocação em boa parte dos ativos de renda fixa. Os ativos pós-fixados, acho que o cenário indica uma alocação de 12 a 18 meses, muito confortável, a gente provavelmente nesse período ainda vai ter uma taxa selic num patamar muito elevado. Ativos pré-fixados, a gente consegue, por uma janela de 2 a 5 anos, boas taxas, com riscos bons, bons prêmios. E para a parte de inflação, a gente realmente enxerga para horizontes mais longos, boas oportunidades, carregos ali, que a gente fala, carrego no contexto de ser um título que vai te remunerar, inflação mais 5,5%, 6%, com basicamente zero risco de crédito, sendo um título público, acho que essa é uma composição muito boa. Agora, isso falando de renda fixa, que naturalmente para o investidor conservador é quase totalidade do seu investimento. Mas para o investidor que não é conservador, então você acha que tem espaço na Bolsa, você vê a Bolsa Brasileira em algum nível de desconto excessivo ou um patamar equilibrado com o que acontece nos movimentos de mundo? Perfeito, Vinícius. Acho que o principal ponto é pensar na versão a risco. Se a gente tem hoje um investidor fugindo de uma Bolsa Americana, por exemplo, imagina de nossa Bolsa hoje que é quase que o quintal desses investidores internacionais. Mas se a gente olhar para preço, se a gente olhar preço sobre lucro, de fato para ver quanto a empresa está negociando e quanto de fato ela vale, com certeza a gente tem descontos. Só que nós não podemos olhar só para a empresa. Nós temos toda uma macroeconomia envolvida onde a gente vê essas precificações irracionais, como eu dei o exemplo hoje de 3R Petróleo, dei esse exemplo de Cebave. Até trouxe alguns números aqui interessantes para a gente entender também como que são essas performances de curto, médio e longo prazo. Então se a gente pensar, por exemplo, nas três ações dos últimos três meses que mais subiram, a gente não tem um padrão tão bem definido. Seriam Eco Rodovias, Alina das Estradas, Santos Brasil, Logística e TIM. Então assim, não tem um padrão, as duas primeiras um pouco mais pensando em infraestrutura, mas ao mesmo tempo não tem essa sinergia de empresa. E se a gente pensar nas três altas dos últimos 12 meses, a gente tem Cielo, BB Seguridade e Banco do Brasil. Ou seja, um movimento muito mais conservador. Se a gente tirar Cielo ainda é um papel um pouco mais volátil, mas é uma empresa que está passando por uma reestruturação positiva, já passou do pior cenário possível e hoje está com o cenário um pouco melhor. Mas se a gente olhar para o Banco do Brasil, é uma das ações mais conservadoras que nós temos hoje no país. Então realmente, quando a gente estica um pouco esse prazo, o investidor tem sido um pouco mais conservador. Então a nossa ideia, e até muito como o Braga trouxe para nós, nós temos um percentual de alocação. Então se a gente tem isso definido, é algo que é dado, fica um pouco mais fácil de como a gente pode fazer essa estruturação de carteira. Então eu não compraria, com certeza, 100% do financeiro em renda variável para agora. Então poxa, está muito barato, vamos colocar todo o nosso financeiro, o muito barato pode se tornar caro na semana seguinte, tendo uma fala política que desagrada o mercado, uma fala ministerial, um movimento internacional. Então a ideia é que nós estamos num momento de montagem de posição, não no sentido de poxa, o cenário está tão bacana, um 2019 que você comprava qualquer ação em duas, três semanas, você ganhava 5, 10%, está muito longe desse cenário. Eu acho que tem uma questão de sua fala que eu queria que você explicasse melhor para o investidor. Você fala de ação conservadora, todo mundo ouve ação, renda variável, é um dispositivo mais arrojado dentro do mercado financeiro. Quando você diz uma ação conservadora, o que é que você quer dizer? Perfeito. São algumas nuances que a gente pode olhar nesse sentido de uma ação conservadora. Acho que o primeiro e principal ponto seria o setor que essa empresa está. Então se a gente olhar, por exemplo, uma empresa de varejo, que depende ali de taxa de juros, depende de consumo, depende de alavancagem financeira ali no sentido das suas dívidas, crescimento para o país, tende a ser ações e setores que acabam surfando mais o ciclo econômico. E temos algumas ações que acabam não surfando tanto esses ciclos econômicos. Então, por exemplo, ações do setor de energia. Puxa, dificilmente em 2023 a gente terá um consumo de energia e no ano seguinte a gente terá metade. Puxa, a população tende a aumentar, a população tende a crescer e o consumo de energia consequentemente. Então se torna uma ação em um setor conservador, tendo em vista que as suas margens ali de cálculo, do seu crescimento, do seu custo, são bem estabelecidos. A gente dificilmente vê uma empresa de elétrica que dobra de tamanho de um ano para o outro. Puxa, demora às vezes uma década para que uma empresa dessa possa crescer ali de dobrar de tamanho. Se a gente olhar para o setor financeiro, a gente começa a olhar também para os dividendos, que ali quando a empresa antecipa seu lucro para os seus acionistas, são empresas que também têm uma consolidação um pouco maior. Mas tem um bom exemplo, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco sempre foi uma das ações mais conservadoras que nós tivemos na nossa Bolsa. Só que a gente não pode esquecer que o que está sendo refletido na Bolsa é o que é a empresa de fato na economia real. E a gente viu o Bradesco tendo imensas dificuldades, balanços extremamente ruins. Hoje o foco do Bradesco são a classe D e a classe C, que com essa taxa de juros, com essa inflação nos patamares, são as classes mais prejudicadas. E o banco acabou tendo uma inadimplência em 30% a mais do que o mercado esperava. Poxa, o papel caiu 30%, que é um papel conservador. Então, acho que a teoria do conservadorismo seria no sentido do setor que a empresa está estabelecida, o que ela fornece para os seus investidores. Poxa, é uma antecipação de lucros via dividendo. Poxa, pega esse financeiro e reinveste na empresa, que é um modelo americano, esse modelo de crescimento interno da empresa. Então, acho que nada que tange a Bolsa é conservador. Mas nós conseguimos ver movimentos de menos volatilidade, ou seja, aquele eletrocardiograma diminuindo um pouco e tendo um pouco mais de previsão. Mas quando se trata de Brasil, onde até o passado é incerto, a ideia é que realmente a gente fica um pouco de mãos atadas. Então, a ideia é que são setores um pouco mais tranquilos, mas que estão longe de fazer essa associação uma renda fixa. Não terei problema, não tem risco. A empresa 100% saudável. Poxa, hoje no Brasil é muito difícil fazer essa garantia. É, eu acho que esse é um conceito legal, eu acho que é importante para os investidores. No mercado financeiro, a nossa principal medida de risco é a volatilidade. Volatilidade nada mais é do que o desvio em você obter o retorno que você estima. Então, eu espero um retorno, X, quanto eu desvio para sim, para o bem e para o mal, quanto maiores esses desvios, maior o risco associado àquele negócio. Renda variável é uma classe de ativo de natureza mais arriscada, de natureza mais volátil. Mas dentro dela é um mundo grande. E aí eu acho interessante o Thomas ter passado, porque existem, de fato, ações que são consideradas menos arriscadas, com volatilidade menor. O tamanho da empresa, o setor em que ela está, sem dúvida, impactam bastante nessa análise. Mas aí tem um ponto legal da sua fala que eu também queria fazer de gancho. Você usou no final, óbvio que na renda variável nada é santo e não dá para se comparar com a renda fixa. E aí eu acho que aqui cria-se uma nova visão. Nem na renda fixa tudo é santo. Boa parte dos investidores tem aquela... Ah, bom, eu emprestei meu dinheiro, eu sei que vai me render 10% ao ano, então eu não tenho risco. Renda fixa é fixa. E a gente aprendeu, boa parte dos investidores aprendeu da pior forma possível de que não, a renda fixa não é fixa com eventos como Americanos e Light. Eu queria que o André, o Braga, ou se possível os dois, falasse um pouco sobre o que vocês enxergam para o mercado de crédito agora, se vocês veem um risco de contágio entre essas empresas que apresentaram muita dificuldade, ou seja, vão elas contaminar toda a economia brasileira e temos um problema grave de crédito, ou vocês veem mais como casos isolados que geraram algumas consequências secundárias, mas que podem e devem melhorar no curto prazo. Para que lado vocês estão apostando? Se eu fizesse essa pergunta em fevereiro, provavelmente o mercado, a visão seria de isso se contaminar. Acho que foi um momento muito eufórico, acho que ninguém imaginava uma empresa do tamanho da Americanas ver o que a gente viu com a questão contábil somado ainda a Light. Você pega no final do mês, então mercado sempre muito eufórico. Então, opa, acho que a gente viu muitos resgates, inclusive da maioria dos fundos de crédito, a gente começou a ver aqueles fundos que rendiam entre 105, 110 com tranquilidade, começando a ter performances bem abaixo do CDI, alguns até negativo. Apesar desses fundos terem posições de crédito bem pulverizadas, o mercado assustou bastante. Então, se eu fizesse essa pergunta em fevereiro, provavelmente eu falaria que a gente tem aí um cenário um pouco delicado, deve contaminar. Até o cenário internacional não favorecia muito. A gente viu o caso também do banco do Silicon Valley. Então, opa, a gente está tendo também um problema de crédito bancário, isso vai afetar o Brasil. Então, a gente vê que teve o cenário Brasil, ainda o cenário internacional não favorecia muito. Posteriormente, crédito suí. Então, acho que o mercado como um todo estava muito preocupado com crédito. Acho que a torneira está fechando. O que esperar disso? Porém, quando a gente olha o spread de crédito, ou seja, você tem o ativo livre de risco, o ativo livre de risco, ele vai pagar uma taxa accional. Elas aumentaram muito nessa volatilidade no evento Americanas e Light. Você pega papéis como, por exemplo, Redditor, estavam pagando aí CDI mais 3,5, quase CDI mais 4. Então, você vê que, de fato, esse prêmio aumentou bastante nesse cenário bem volátil, de bastante variação. Olhando agora o cenário atual, a gente já vê uma certa normalização, inclusive nos fundos de crédito. Então, você vê esses fundos que estavam, uma vez passada, esse cenário, estavam rendendo aí 70, 80% do CDI, voltando a se recuperar 90, 100%. E esse spread de crédito se normalizando ou voltando um pouquinho. Então, acho que a perspectiva daqui para frente é que isso deve se normalizar, de fato. Isso deve e já vem se estabilizando. Ao menos que aconteça um evento muito fora do esperado, como a gente viu em fevereiro, para que, de fato, esse spread aumente. Mas isso já está se normalizando. A gente já vê a própria performance dos fundos na média melhorando bastante. Porém, a perspectiva é, de fato, de uma certa normalização. Eu vejo, acho que, uma visão já de uma certa normalização. Você concorda, Braga? Concordo e acho que é uma grande oportunidade também. Mas eu entendo o investidor ali, pessoa física, que começou a investir faz pouco tempo. Acho que o Brasil está passando por um movimento de educação financeira. E se assustar um pouco com o que viu. O cenário lá fora, um grande banco quebrando. Mas o cenário de uma grande empresa aqui no Brasil passando por dificuldade. Então, é um pouco realmente assustador para quem não conhece tanto o mercado. E aí vem o nosso papel como assessor para dar essa tranquilidade para o cliente, para o investidor. Por quê? Quando a gente coloca cada um na sua caixinha e vê que o caso Americanas ali foi o caso de uma grande fraude. E o caso da Light também é outro caso atípico. Porque a empresa tem caixa. Se realmente ela não renovar a concessão, ela tem um valor a receber ali que é o suficiente para quitar as suas dívidas. Então, a gente coloca ali que são dois casos atípicos e traz essa tranquilidade para o investidor. E começar a entender esse mundo. Que realmente, se olhando os números por fora, é assustador. É um grande banco quebrando, uma grande empresa quebrando. Depois uma empresa de energia que para de pagar os rendimentos. Então, realmente impacta um pouco. Então, o nosso papel é trazer essa tranquilidade para o cliente. E aí a gente viu o movimento, muita gente saindo dos fundos de crédito. Justamente por achar que era aquela renda fixa, um reloginho. E o fundo sempre vai entregar aquilo porque é renda fixa. E o Brasil fez um movimento importante agora em 1º de janeiro de 2023. Que foi marcar os títulos públicos comprados no mercado secundário. Debêntures. A mercado também. E isso até, acredito que a indústria de fundos tenha cobrado muito isso também. Por quê? Ele viu que os títulos de renda fixa que ele tem também, não é só uma linha reta. Tem variação no mercado diariamente. Então, ele não via, às vezes, antigamente, só a cota do fundo balançando mesmo de renda fixa. E não via esse movimento no papel que ele comprava. Um título para 10 anos. E ele via que esse papel não tinha nenhuma oscilação. Quando, na verdade, tem. A gente sabe que tem. Então, cada vez mais esses movimentos, o investidor vai entendendo um pouco melhor como funciona a dinâmica. E acho que o nosso mercado ainda depende de uma maturação para ficar mais saudável. E a gente não vê esses movimentos tão bruscos. O que eu vi ali, até eu vi um grande gestor comentando, é a racionalidade que a gente viu em 2020 na pandemia. Os fundos de crédito desabando por tomarem muitos resgates. E os gestores terem que desfazer de papéis bons ali. E a cota caindo muito. A gente viu, mais uma vez, a que acontecia agora em 2023, depois desses casos. E para o investidor que tem um pouco mais de paciência, que conhece e está bem assessorado, vai ver que esses fundos têm uma grande oportunidade ali para você entrar e o carrego voltar. E você ter os fundos de crédito ali rendendo no patamar de 110%, 120% do CDI, de acordo com o mandato de cada um. Isso tem N gestores de crédito aqui no Brasil muito competentes. E vão saber capturar bem essas oportunidades. Tem algumas coisas legais da fala. Eu acho que, até mesmo para traduzir uma parte dessa discussão para o investidor comum, no Brasil os problemas de crédito não são novidade. A gente já teve, na história recente, algumas vezes onde houve uma preocupação grande sobre uma quebradeira generalizada entre as empresas. E, naturalmente, os investidores ficam preocupados e tiram ali o dinheiro dos fundos. E aí o Braga colocou um movimento que é interessante. Quando muita gente pede resgate, para entregar aquele dinheiro para o cotista, para o investidor, o fundo tem que vender aquele ativo, aquele papel, ao preço que for. E isso acaba fazendo boa parte desse aumento do spread de crédito que foi comentado aqui por vocês. A partir do momento que a gente possa imaginar que os resgates cessaram e que a gente pode até voltar a ter um aporte, é natural se imaginar também que esses fundos voltem a andar conforme era o esperado. Então, acho que essa é uma discussão importante, mas vale a pena aqui até mesmo para o investidor mais antigo entender que, de fato, a renda fixa não é fixa. E aí eu queria que vocês pudessem aprofundar um pouco mais essa definição que foi falada aqui. Ah, no começo do ano o Braga colocou que alguns ativos que antes eram sempre marcados à curva, agora foi feita a possibilidade que eles também sejam marcados a mercado. Qual a diferença entre marcar um papel na curva ou marcar no mercado? Como que vocês explicariam isso de uma maneira que o investidor comum possa entender? Eu acho que é mais fácil a gente explicar o que é marcação na curva, que era o que o investidor brasileiro já estava acostumado. Marcação na curva nada mais é do que o acúmulo dos juros da taxa contratada. Então, se eu tenho um papel, investir R$1.000 no ativo pré-fixado, que me paga 10% ao ano, ao final desse primeiro ano eu vou ter R$1.100. Então, você vai ver essa correção diária pelos juros acrescendo sobre o montante principal. A marcação a mercado é diferente. Ela não vai afetar o quanto você vai receber no vencimento, mas o meio do caminho é completamente diferente. Quando na marcação na curva você vai ver uma reta crescente, na marcação a mercado você passa a ver uma variação. E o que é essa variação? É a variação do preço do ativo que você carrega. Você tem alguns fatores, algumas conclusões que podem variar positivamente ou negativo o preço do seu papel. O primeiro é a taxa do seu papel. O segundo é a taxa de juros do período e a expectativa dela. Então, vamos supor que nesse mesmo CDB, por exemplo, que me pague 10% ao ano, ao final desse ano, desse último ano, a taxa de juros dobrou no período. Provavelmente você vender esse papel antecipadamente, você não vai vender por R$1.100. Você vai ter que vender com um deságio. Você vai ter que vender ele num preço abaixo. O quanto o mercado está disposto a pagar para você vender isso para outra pessoa antecipadamente. Então, a marcação a mercado é o quanto o mercado está precificando a venda antecipada desse papel. Ele vai ver qual é a condição no momento, então, da taxa que você carrega, quais são os ativos que estão sendo disponibilizados no momento, a taxa de juros da expectativa para que ele possa precificar isso, vendendo antecipadamente. Então, a gente vê que, na verdade, na marcação a mercado, a correção, a valorização ou desvalorização do preço desse ativo é praticamente de uma ação. Então, você vê aí uma montanha russa de fato, ou um gona grona que nem o Thomas falou. É, eu acho que esse conceito é importante de ficar bem estabelecido e o investidor brasileiro está mais familiarizado a partir das mudanças que eu opero no início desse ano. Mas a marcação a mercado nada mais é do que o preço que eu posso me desfazer desse ativo em qualquer fase que eu tenha posse dele. Se eu comprei o ativo ontem, quero vender ele hoje, o quanto eu venderia essa marcação a mercado que me dá essa precificação. E na curva nada mais é do que o comum de juros, como o André colocou. Bom, pessoal, nessa discussão aqui de Brasil, pelo que parece, de fato, tem sido um ano difícil. Problema de crédito, bolsa para baixo, os ativos de inflação ajudam, os postos fixados de curto prazo ajudam, os pré-fixados no intervalo de 2 a 5 também podem ser benéficos. Mas e a parte de investimento fora do Brasil? Como vocês veem, no caso do Thomas, a atratividade de uma bolsa de valores fora? E no caso de vocês, para a composição de portfólio? O que vocês podem sugerir aos investidores, se é que acham uma boa opção? Vou começar aqui até para contextualizar de renda variável. Vocês comentam sobre a parte mais de renda fixa internacional. A volatilidade no mundo não podemos comparar com a do Brasil, porque a do Brasil sempre vai ter ali essa atenuante da América Latina e todas essas bolsas menores de volume financeiro e principalmente países mais desafiadores e arriscados. Mas se a gente olhar em estruturações de possibilidades internacionais, nós vemos muitas empresas, e até contextualizando o que vocês trouxeram sobre crédito, esse risco empresa está muito latente hoje. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas empresas que nos dão garantia. Então, temos algumas formas de estruturação de pegar empresas lá fora, pegar esse bonde, esse título dessa empresa e trazer a valor presente para uma taxa pré-fixada no Brasil. Isso acaba trazendo um risco internacional para uma empresa que muitas vezes é muito maior que as do Brasil. Se a gente for pensar hoje, a Apple sozinha vale o que a nossa bolsa brasileira vale, no sentido de três vezes mais, é quase o PIB do Brasil o que a Apple vale hoje, e estando alocado nessas empresas. Então, essa estruturação internacional, ao mesmo tempo que a gente vê um desafio de inflação, vê um desafio macroeconômico ali nos juros, mas ao mesmo tempo empresas ainda que estão muito consolidadas e que dificilmente vão quebrar ou ter ali uma chance de default, uma chance de não pagamento de dívida, nos torna, fica fácil trazer isso para o Brasil. Então, na parte de renda variável, nós estamos pensando realmente em proteções, tendo em vista que no D1, uma semana, um mês, a volatilidade está irracional realmente. Então, a nossa ideia é que a gente possa alongar um pouco esse prazo e realmente entender aonde que estão essas brechas. E na nossa visão, essas dívidas internacionais, trazendo via derivativos nessas opções para o Brasil, se torna um investimento para renda variável bem interessante. É, como de fato a parte de juros nos Estados Unidos, principalmente, como um bom retrato do mundo, estão mais elevadas, a gente tem a possibilidade de trazer esses títulos de dívida emitidos lá fora para o universo brasileiro com uma boa rentabilidade, com uma boa exposição à empresa. Mas ainda assim, é importante ressaltar que, embora esse ano a Bolsa Brasileira caia em reais, a Bolsa Brasileira esteja de lado, em dólares praticamente zero, a Bolsa Americana já começou um processo de recuperação. O S&P 500, que é a principal Bolsa, com as 500 maiores empresas, já sobe quase 8% no ano. A parte de tecnologia sobe mais de 20%. A gente tem empresas como o Facebook subindo 100% no ano, NVIDIA subindo 90%. Então, de fato, o mercado internacional, quando o Brasil parece ser ali um cenário muito fechado, muito complexo de ler, ele pode ser uma boa rota de escape. Você concorda, Manilé Braga? Concordo, concordo. Até porque, se a gente olha o cenário internacional, há muito tempo não se via uma inflação no nível de hoje. E, principalmente, uma taxa de juros também subindo, apesar de ainda ter uma discussão se está no fim do ciclo de aumento de juros, isso vai gerar, vai resultar um reflexo nos ativos, seja de renda fixa, então, você tendo os bons, os ativos de renda fixa com taxas mais atrativas, de empresas muito consolidadas, ou também para a Bolsa, trazendo um desconto muito grande. Quando o juros sobe, principalmente as empresas mais alavancadas tendem a sofrer bastante. Então, acho que esse é um movimento que no Brasil a gente viu, a gente talvez tenha antecipado, mas é algo que eles presenciaram e vêm presenciando, e isso, obviamente, abre boas oportunidades para ativos com os contatos, ou com taxas mais interessantes também. Então, compartilha dessa mesma visão. A parte internacional compõe uma parte importante da alocação do investidor, e cada vez mais que o Brasil está aprendendo que é importante abrir os horizontes, afinal, o Brasil representa, se a gente falar de Bolsa, é um percentual muito pequeno. Quando a gente fala só em SP500, são as 500 maiores empresas. Eu falo para o cliente que, às vezes, poxa, mas vou investir lá nos Estados Unidos, não conheço muito. Quando a gente fala assim do SP500 e pega as 500 maiores empresas, não são as 500 maiores empresas americanas, são as 500 maiores empresas do mundo, né? E são empresas que estão no nosso dia a dia, como Apple, Google, Microsoft. Não é algo que ele olha ali e fala, não, desconheço disso. Isso não é uma coisa que já está no seu dia a dia, e você tem a oportunidade de investir nessas empresas. Acho que o Vinícius fala bem isso, pode ter que complementar aqui, né? No Brasil, a gente não tem grandes empresas de tecnologia, né? Se a gente olhar para trás, qual é a história? Quais são as nossas empresas de tecnologia? E quando todo mundo fala de crescimento na parte de tecnologia, em quais empresas você vai investir aqui no Brasil para surfar essa onda, para capturar esse ganho que a gente vê para frente em tecnologia? Simplesmente, ao meu ver, não existe, né? E você vai poder complementar ali as oportunidades que a gente tem lá fora. É, eu acho que o investimento fora é sempre muito oportuno. Ele devia, assim, para mim, ter ativos no Brasil IPCA+, é uma obrigação. Ter um pouco de dólar também deveria ser uma obrigação. Não só pela proteção de risco ao nosso cenário, o nosso cenário é bastante conturbado, a gente vive várias coisas dentro de um universo curto de tempo, a gente vive emoções boas e negativas dentro do nosso país, e ter essa composição de portfólio em dólar ajuda, de alguma maneira, a tirar um pouco de risco na carteira do investidor. E, de fato, usar de oportunidades que aqui no Brasil são muito difíceis de serem encontradas. O universo de tecnologia, vale ressaltar que nos últimos 20 anos, as empresas de tecnologia viraram as maiores empresas do mundo. E o investidor que ficou restrito ao Brasil acabou deixando essa oportunidade passar. Tem uma frase que eu gosto muito, desculpa te interromper, que se a gente for pensar em todo esse investimento internacional e realmente expandir isso, não pensar só em Estados Unidos e Europa, a gente está falando que o Brasil é ali o Maceió do mundo, se a gente for pensar em investimento. Nada contra o Maceió, lugar maravilhoso, mas se a gente for falar dessa comparação de tamanho, hoje a gente vai colocar 100% da nossa carteira somente no Maceió aqui no Brasil, então essa diversificação de estratégias, desse entendimento é muito interessante. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte ainda variável, que hoje é de fato o que eu acompanho. Se a gente olhar a Bolsa Americana, ao mesmo tempo que a gente vê hoje esse crescimento muito rápido de recuperação, são papéis que acabaram apanhando bastante ali pós-pandemia, nós vimos volatilidades que a gente não via há muito tempo nos Estados Unidos também. Então, puxa, vamos comprar uma Apple, uma Microsoft, uma Google, que vai ser um pouco mais tranquilo, acho que até com a correlação da pergunta dos papéis mais conservadores. E se nós formos pensar no nosso uso do dia a dia dessas empresas e o quanto elas são fundamentais, mesmo assim a gente vê muita aversão para renda variável, não só Brasil ou Estados Unidos, realmente para o tema. Então, se a gente olhar para o ouro, por exemplo, o ouro cresce mais de 30% no ano. Então, mesmo uma das principais bolsas do mundo, com as principais ações do mundo, ainda trazem aversão a risco. Então, realmente tomar muito cuidado com essa volatilidade e sempre esse pensamento do alinhamento de expectativas. Então, puxa, vou comprar essa ação para ficar seis meses com ela, um ano, cinco anos ou dez anos. O que eu busco com essa ação? Então, acho que queria deixar essa mensagem do alinhamento de expectativa mesmo. Acaba sendo até um pouco utópico pensando em economia comportamental, mas é exatamente com toda essa volatilidade que a gente vive, com todas essas mudanças macroeconômicas, se o nosso plano de ação desse alinhamento de expectativa não estiver muito bem definido, principalmente para a renda variável, são grandes chances do investidor se frustrar, tendo em vista o quanto o mundo está difícil nesses temas macroeconômicos. Bom, pessoal, a gente vai chegando aqui para o final do nosso podcast. Eu quero ainda ouvir um comentário final de cada um de vocês, mas vale a pena recapitular um pouco do que foi discutido aqui hoje. De fato, a gente teve os primeiros quatro meses do ano aqui no mercado local, cenário bem difícil, bem estressado, muito problema em boa parte das classes de ativo, de problema no crédito, a Bolsa de Valores vendendo para baixo, talvez os títulos IPCA tenham sido aí, eles e os pós-fixados, os grandes vencedores, que são, de fato, as posições mais conservadoras de Brasil, mas um cenário bem tenso, bem difícil, uma navegação que requer, de fato, um acompanhamento profissional. Para frente, imaginando que a gente possa ter uma aprovação do acaboço fiscal, uma possível reforma tributária ainda aprovada esse ano, vocês acham que tem espaço para recomposição de risco? Como é que vocês veem? E se vocês puderem juntar a resposta aos comentários finais, acho que é um bom caminho. Perfeito. Acho que começando por renda fixa, a gente tem, tendo, acho que passando esse cenário de um arcabouço favorável, uma reforma tributária, isso, sem dúvida alguma, melhora muito a expectativa do Banco Central começar a cortar juros. A gente tem uma taxa aí que, de fato, ela afeta muito a atividade econômica. Então, uma vez que ele tem o melhor cenário das contas públicas, ele deve começar a cortar juros. tendo essa expectativa positiva de uma diminuição da taxa básica de juros, ativos pré-fixados com vencimento mais longos são muito interessantes. Porque, pouco importa, se a taxa de juros vai cair 5, 10, 1, você já vai estar pré-estabelecido o ganho. Quanto mais a taxa de juros cai, mais você engorda o teu ganho pré-fixado frente o pós-fixado. Ativos de juros real bem longos também acho que são bem interessantes. aproveitar aí que a gente tem ativos seja livre de risco, títulos do governo pagando aí quase a inflação mais 6%, ou alguns ativos isentos aí que também tem de boas empresas pagando PCA mais 7, PCA mais 8. Acho que no cenário positivo é muito pouco provável que a gente continue a ter taxas e ativos tão interessantes. e acho que a curto prazo querendo ou não por mais que a taxa de juros caia ainda assim a gente provavelmente deve ter um juros elevado. Então acho que posso fixar do curto usando a parte de reserva de emergência ou ativos de liquidez para aproveitar oportunidades inclusive em ativos de maior risco e entra aí a área do tomo de renda variável acho que fazem muito sentido também. Olha, eu não estou tão otimista ainda. a gente vê que o juros deve manter no patamar de dois dígitos por pelo menos mais uns 18 meses então vai ficar difícil e no custo de oportunidade para a bolsa está muito grande então o investidor tem que ser mais cauteloso para quem não tem um apetite tão grande a risco tem que ser mais cauteloso dá sim para tomar mais posições mas quem tem o perfil mais conservador acho que está um cenário um pouco difícil e vou um pouco contra a questão do que o André Rio falou sobre prefixado eu tomo muito cuidado porque eu vi muitos clientes com o apetite mais alto para o prefixado porque aquela ideia do 1% ao ano a partir dos 12% já ficava muito atrativa é sempre aquele 1% ao ano que o brasileiro sempre sonha ao mês desculpa que o brasileiro sempre sonha só que aí a gente vem a questão do risco do prefixado e eu converso com muitos investidores que estão pessimistas com o governo então se você está muito pessimista com o governo achando que pode ter um descontrole de gastos inflação pode ir lá em cima juros podem explodir então você está em um papel unicamente prefixado talvez tenha um risco maior lógico que tem seu espaço de composta na carteira a gente teve oportunidades até de mais de 16% ao ano agora caiu um pouco mas mesmo assim está em um patamar legal mas tem que tomar cuidado no percentual de alocação sempre bato ali na questão do percentual de alocação na carteira que alguns investidores queriam pesar a mão porque realmente está atrativo e a gente não pode esquecer que o título IPCA+, ele é um título misto ele tem parte pré-fixada e parte pós-fixada que é atralado à inflação então se você quer pesar a mão acha que a taxa está muito atrativa acho que o espaço para um título IPCA+, fica melhor você consegue pegar títulos ali que estão pagando IPCA+, 7 isento títulos de boas empresas a gente falou muito de mercado de crédito reconturbado mas a gente tem que separar bem porque quando a gente fala de mercado de crédito empresas high grade no Brasil é um universo muito pequeno então a gente tem sim boas oportunidades e para quem quer aproveitar essa taxa mais alta pré-fixada talvez não acredito que a parte com menos risco é você tomar uma posição maior em IPCA+, do que pesar muito a mão em um título pré-fixado porque se a maré for contra se o jogo virar ali você está muito mais defendido ali em um título atrelado à inflação do que em um pré-fixado puro bom, eu vou dar a chance do doutor se defender aí porque está todo mundo falando para sair de bolsa ficar longe de bolsa o que é que você vê? perfeito acho que a primeira mensagem é basicamente dessa utopia que nós temos do efeito manada então a bolsa caiu todo mundo sai da bolsa e vai para a renda fixa a renda fixa caiu todo mundo sai da renda fixa e vai para a bolsa é um fato que esse movimento vai sempre prejudicar o cliente vai fazer de fato o patrimônio muitas vezes além de não ter rentabilidade fique desprotegido então a ideia é que sempre para que nós estejamos bem alocados esse alinhamento do que a gente de fato tem em carteira é o principal ponto então se a gente comprou um papel a 10 reais esse papel tem uma ótima perspectiva esse papel caiu para 8 para 7% de fato ver como uma promoção no sentido do que você quer para a sua carteira então o papel não mudou ali o ideal dele não mudou seu fundamento só que por um risco Brasil por um risco político por um risco macroeconômico ele foi precificado dessa forma se nós temos essa ideia de quanto tempo nós estamos tranquilos com esse papel em carteira para que a gente possa buscar uma rentabilidade faz sentido comprar mais e assim a ideia é que realmente não faz sentido nós ficarmos com hoje 50, 60, 80% de uma carteira em renda variável mas que hoje 10, 20% não nos traz esse receio de prejudicar um ano de rentabilidade de uma carteira e aí acho que a mensagem final é exatamente essa de pensar também nas direções então hoje só comprar ações pensando em Brasil é muito difícil nessa volatilidade então usando estruturas mais sofisticadas como derivativos como essas opções que muitas vezes nos protegem então a gente pode buscar ali 10, 20, 30% de rentabilidade que se torna o movimento saudável para que a gente não esteja na renda fixa mas ao mesmo tempo durante essa operação o papel pode ter caído 20, 30% também então esses instrumentos que acabam nos protegendo e principalmente nos mitigando essa direção poxa só vamos ganhar dinheiro se a ação subir só vamos ganhar dinheiro se a bolsa subir é onde a gente vê as carteiras com maior dificuldade então realmente usar todos os instrumentos que a bolsa de valores nos oferece e principalmente pensando em proteções comprar a guarda-chuva no dia de sol é sempre mais barato que no dia da chuva eu acho que esse é um bom comentário e para fazer aqui uma fala final e agradecer aos meus sócios com dados que contribuíram para esse debate acho que de fato o movimento requer cautela existem boas oportunidades os investidores não podem ser tratados como grandes blocos cada um tem a sua particularidade seu momento de vida seus planos suas ambições é recomendado a todos que planejem financeiramente as suas vidas e que o seu investimento seja uma parte desse planejamento e contem com o apoio de toda a equipe da Jobim para assessorá-los e para que possa garantir uma travessia o mais tranquila possível mesmo nesses mares mais adversos então queria agradecer aqui a presença dos meus sócios a contribuição de cada e nos vemos no próximo Jobim Talk e nos vemos